Oi, para falar sobre os estragos provocados pela chuva em São Paulo, a gente vai conversar agora com a Fernanda Trigueiro. Ela está com o coordenador da Defesa Civil, vamos ver quais são as informações que ela tem para compartilhar com a gente. Oi, Fê. Oi, gente. Olha, a gente veio até aqui, o CGE, a gente vai conversar agora com o Coronel Rengel, inclusive em relação a essas sete mortes que foram confirmadas pela Defesa Civil. Coronel, bom dia para o senhor. A última morte, vocês confirmaram, aconteceu em Ilha Bela, no litoral norte. Quais foram as circunstâncias dessas mortes? Sim, lamentavelmente, sete mortes, um evento bastante extremo, que pegou todo o estado de São Paulo, agora nesta sexta-feira passada. A última morte foi uma embarcação que, por conta do vento, acabou virando e a pessoa morreu afogada. Tivemos mais outras seis mortes aqui na capital e também interior, tudo por conta do vento. Vento que ventou, árvores que caíram, caíram em cima de carros, Santo André, um muro que caiu em cima de uma pessoa. Então, foi um evento bastante atípico aqui para nós, foi um evento até de forte intensidade, até de rápida duração. Ele se espalhou muito forte em todo o estado e acabou causando muito danos. Coronel, e chamou a atenção realmente, não foi o volume de água, foi essa rajada de vento que acabou trazendo todos esses transtornos, né? Sim, foi o vento que causou muito transtorno, os acumulados não foram muito grandes no estado, mas ventos acima de 70 quilômetros é um grande problema para nós. A gente considera que ventos acima de 70 quilômetros são ventos severos. E aí, a gente costuma ter danos realmente quando tem uma ventaninha muito forte e vocês viram até pela matéria que variou em vários locais, né? Tivemos na Baixada Santista, 152 quilômetros, aqui em São Paulo, 104, em alguns bairros acima de 70 e isso causou muito estrago. Coronel, por quê? Qual que é a diferença de um vento como que aconteceu em Santos de 152 quilômetros por hora? Qual que é a diferença de um furacão? Ou a gente pode dizer que essa situação pode ser comparada à situação de um furacão? Olha, pela quantidade de ventos, você falar em 150 quilômetros, realmente, nos furacões, a gente pega uma ventania muito grande, com muita velocidade, mas um furacão, ele tem uma energia muito maior, ele tem uma amplitude maior, ele tem uma duração e tem uma lógica de caminhamento. Então, a gente teve aqui no estado muita ventania, mas variou muito, dependendo da geografia do terreno. No Porto de Santos, 152 quilômetros de vento, aqui em Congonhas, 104, mas tivemos local que ventou 70, 60, 80. Então, e como foi muito rápido, a gente, em que pese ter as características, a gente não classifica como um furacão. E no caso dos países que têm furacão, as estruturas já são preparadas para isso, para aguentar, aqui no Brasil não, né? Então, o que a gente viu em Santos mesmo, aquele posto de combustível, a cobertura acabou voando, o shopping também. Então, tem essa questão também, né? E aí a gente quer fazer, principalmente, um alerta para toda a população, o que fazer numa situação de uma rajada de vento, de uma ventania tão forte? Aonde que essas pessoas devem e precisam se abrigar? Inclusive, porque as vítimas fatais, muitas delas, acabaram morrendo, né? Porque o vento forte fez com que uma árvore tombasse em cima dos veículos. Sim, a gente teve um evento extremo, né? Um evento atípico aqui para o nosso estado. Mas a gente vai ter, sim, nesse verão, aquelas pancadas de chuva de final de tarde, que são chuvas de verão, que pode vir com vento, pode vir com uma intensidade um pouco maior. E a gente tem que lembrar a população que nunca pare debaixo de árvore. Todos os óbitos que nós tivemos aí, a grande maioria foram porque pessoas que foram vitimadas, pararam debaixo de árvore, achando que estava no local seguro, choveu, a árvore ficou pesada, ventou e acabou vitimando essas pessoas. Então, não pare. Foi surpreendido por uma grande chuva, pare em um local seguro. O que é local seguro? Dentro de uma edificação, o melhor local é dentro da sua casa. Coronel, só para a gente finalizar, a gente está vendo o nosso mapa, o mapa aqui da defesa civil do nosso estado. Qual que é a previsão para esses próximos dias? Olha, até quinta-feira a gente tem uma ausência de chuva, pode ser que na faixa leste, no nosso litoral, tenha alguma coisa. Mas até quinta, a gente tem uma tranquilidade. Há uma aproximação de uma nova frente fria, a gente vem monitorando. Mas é importante que as pessoas sigam os canais de comunicação oficial aqui do estado, a defesa civil, e vejam nossos alertas que a gente manda para poder ficar bem antenado e se manter seguro. Tá certo, Coronel. Muito obrigada pelas suas informações. Volto aí com vocês do estúdio, então, está feito o alerta para essa semana, não tem previsão de chuva forte, muito menos rajadas de vento como as que a gente viu na sexta-feira. E principalmente, em um momento de chuva, de temporal, nunca ficar embaixo de uma árvore, procurar um lugar, um abrigo para se proteger. Obrigado.